E aí gente, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram, é mais uma capa do Corpo Beleza da Alma Estou voltando com ela, porque vocês gostam muito lá no Instagram, vocês me pedem bastante E o tema de hoje, antes de falar o tema, deixa eu, se você é novo por aqui, não sabe o que é esse quadro É um quadro que eu, que vocês na verdade me mandam lá pro meu Instagram Minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me mandarem, essas histórias de vocês, se vocês quiserem aparecerem aqui Vocês me mandam uma história, um tema, alguma situação que vocês viveram E eu trago pra cá, pra gente conversar e a gente dar opinião e meter o B dele na sua vida, basicamente Mas, sobretudo, refletir muito com outros olhares, tá? Eu nunca falo o nome da pessoa, então eu vou ler só a mensagem que ela me mandou lá no Instagram Que dizia o seguinte, você é muito importante pra mim Eu não canso de falar isso pra você, e acho importante falar isso sempre que eu puder Sei que você é importante pra muitas seguidoras e seguidores Então eu quero te sugerir que o próximo capa do Corpo Beleza da Alma Você pudesse falar sobre a importância da responsabilidade afetiva que você carrega Eu acho que não vai ser fácil, mas você vai dar conta com certeza E os outros influências carregam também, e como você se sente com isso Pra ser muito sincera, eu me sinto desesperada Gente, eu achei o tema muito bom Porque é uma coisa que eu trato na terapia E parece muito pequeno pra algumas pessoas Talvez pras pessoas que estejam do lado de lá Daí, né, quem tá assistindo Seja muito pequeno, seja uma besteira, tá falando sobre isso Mas quem tá do lado de cá e se importa com as pessoas Não tem como a gente achar que é tranquilo Eu tenho muito, muito medo de ser influenciadora Porque eu sou um ser humano, como qualquer outro E eu tenho muitos problemas pessoais Em relação a crenças limitantes da minha vida Em relação a inseguranças, a culpas E a internet Tudo bem que ela me ajuda muito A desabafar um pouco mais E encontrar pessoas que eu possa ajudar Quando eu falo sobre o que eu vivo e tal Mas por outro lado, toda vez que alguém me fala Isa, nossa, eu me espelho em você Isa, você é um exemplo Querendo ou não, isso cria na mente das pessoas Uma fantasia de perfeição De que aquela pessoa que tá ali É uma pessoa que sempre vai fazer o certo Que sempre vai agir da maneira correta E pra que isso desumaniza um pouco a pessoa, sabe Tira um pouco da humanidade dela E as pessoas... Eu fico com medo do dia que eu errar Porque esse dia vai chegar Um dia eu vou errar Não é que eu não erre Eu erro muito Mas tô dizendo assim Errar publicamente ou na internet Esse dia vai acontecer Vai chegar E quando esse dia chegar Eu fico pensando Será que essas pessoas Vão ter maturidade suficiente Pra entender que eu sou normal E que eu vou errar E que não importa Que falar sobre... Sei lá, sobre a vida Dar conselhos e ser formada em psicologia Não me isenta de ser uma pessoa babaca algum dia Ou de errar algum dia E fazer uma besteira E sabe? A minha terapeuta conversou comigo Essa semana que passou Que eu tive terapia E ela falou assim pra mim Isa, tanto você quanto as pessoas Que seguem você E sim, eu levo vocês pra minha terapia Acredite ou não Porque eu recebo muitas mensagens Tipo essa Muitas mesmo Eu não fico postando Porque, sei lá Acho necessário Mas eu recebo muitas Eu já recebi mensagens de menina Que me falou que tava com vontade De tirar a própria vida E eu fiquei conversando bastante com ela Eu já recebi mensagens De uma menina muito nova Eu lembro que ela era adolescente Que ela tinha muita vergonha De ter estria E ela achava que eu era linda E eu tirei foto De todas as minhas estrias Do meu peito Da minha bunda De tudo E mostrei pra ela E são coisas que acontecem Nos bastidores Que são desnecessárias De estar expondo Sabe, eu poderia expor Mas eu acho desnecessário Mas são coisas, por outro lado Que também me pressionam muito Então minha terapeuta Falou assim pra mim Tanto você Quanto as pessoas que seguem você As pessoas que amam você Sua família Suas amigos Elas precisam internalizar E você também Obviamente, junto com elas Que você mente Que você Tem preconceitos Que você Pode ter atos racistas Porque tá Sei lá Tá intrínseco na nossa sociedade A gente tem um racismo estrutural Que orienta a nossa cultura E eu posso deslizar Um momento ou outro Você Você se irrita Você fica puta Você fala demais Você Sabe Todos esses traços humanos Que todos têm E que eu não consigo Mostrar pra vocês Aqui no YouTube Ou lá no Instagram Porque ninguém Quer dizer Tem gente que faz isso Mas eu, por exemplo Eu não sou de De ser mal-humorada No Instagram Sabe Instagram pra mim Os stories É pra divertir Divertir vocês Ou a gente falar Um pouco mais sério Mas essa minha parte Grossa Por exemplo Eu sou uma pessoa Extremamente grossa Gente Eu não sei se eu sou grossa Ou se eu sou muito direta Assim Eu não fico Massageando muito Capricorniana Né, querida Eu sou um cavalinho Um cavalinho Um cabritinho Então essas partes É uma responsabilidade É uma responsabilidade muito grande Afetiva É uma pressão muito grande Pra mim Eu fico feliz Que eu passe De alguma forma Uma responsabilidade Pra vocês Uma responsabilidade Não Uma confiança Pra vocês Fico realmente feliz Mas ao mesmo tempo Existe uma carga Que as pessoas colocam em mim Que eu preciso lidar E que eu preciso Sabe Eu tenho medo disso Às vezes É uma seguidora Que tá falando comigo sempre Eu respondo sempre Mas aí um dia a seguidora Fala uma coisa Que é uma bobagem Que é uma besteira Ou ela fala alguma coisa errada E eu corrijo E a gente às vezes discute Sabe São coisas que não vão aparecer Na superfície Pode ser que um dia Se Deus quiser Esse canal cresça Eu cresço Todo mundo cresça E mais pessoas me vejam Pode ser que essas coisas vazem Sabe Mas eu não tenho medo Por isso Por nada Nunca tive briga nenhuma não Tipo sei lá Uma vez uma seguidora Eu fui falar de Anitta Ela me mandou mensagem Ela sempre falou comigo Tranquilona E ela falou assim Nossa parece uma prostituta Aí eu fiquei puta Porque eu gosto de Anitta E eu falei Minha filha Que exagero Sabe Tipo A gente não bateu a boca Eu nunca bati a boca com ninguém Mas Eu não sou fofa o tempo inteiro Eu não sou Evoluída o tempo inteiro Eu não sou Eu não falo as coisas certas O tempo inteiro Nunca paguei De boa moça De certinha Então A sensação que eu tenho Quando vocês falam isso pra mim É que eu estou no caminho certo Não que eu sou o caminho certo Sabe Eu estou no caminho certo Toda vez que eu tento Eu tento me melhorar muito Eu sou uma pessoa Muito esforçada Pra me tornar uma pessoa melhor Isso aí eu sou mesmo Não tenho nenhuma modéstia pra falar Eu busco muito Autoconhecimento, terapia Espiritualidade Tudo que eu puder Eu sempre procuro muito Ouvir pessoas Mas Essa coisa Eu sempre tive essa coisa De ser legal Que todo mundo conversava Que todo mundo Só que isso também Me tornou uma pessoa Muito Medrosa Uma pessoa que tem medo De dizer não pros outros Uma pessoa que tem medo De cortar relações Isso eu estou trabalhando Na terapia E eu estou conseguindo De um tempo pra cá Cortar relações abusivas Cortar relações Vampirescas Na minha vida E tudo isso exige Sabe Uma caminhada Muito Particular Então vocês veem Na internet Basicamente A reflexão Do que eu aprendi Ou então vocês veem Um processo Mas O interior Aquela coisa lá dentro A sujeira A sombra Os defeitos Os meus choros Copiosos Na terapia Vocês não veem Sabe Os tapa na cara Que minha terapeuta me dá Vocês não veem isso Então Se eu pudesse dizer pra vocês Uma coisa que não é só pra mim Mas pra todo mundo Que vocês seguem Segue um influenciador Edital Segue uma blogueira Uma cantora Uma atriz Se você ama Tudo bem Se espelha nela Eu acho Beyoncé Incrível Por exemplo Acho que ela é um exemplo De força Fodástico Mas eu preciso ter consciência Que eu não posso achar Que ela não tem As mesmas fragilidades Do que eu Quando a câmera Não tá ligada pra ela Sabe A gente precisa ter Discernimento E inteligência emocional Pra entender Que quem está Aqui desse lado Não é que é uma Não é que a gente mente Mas existe uma É porque personagem É uma palavra ruim Né Pra usar agora Porque parece que a gente Tá sendo outra pessoa Mas isso aqui Existe Eu tô Por exemplo Eu sentei aqui agora Eu tô calma Eu vou conversar Eu comi Tô de boa Eu li Eu pensei no que eu vou dizer Então Existe aqui uma Uma Isadora filtrada Pra vocês Era isso É um filtro Isso aqui A internet é um filtro De vez em quando Escapa algumas coisas Que aí quando tem as tretas As polêmicas Pra dar com esses Famosos todos E a gente Quando tem essas tretas A gente esquece Que a pessoa é ser humano Sabe A gente esquece Parece que A pessoa Eu sinto muito isso Dentro de mim Assim O meu medo é esse Que eu tô sempre acertando Pra vocês E no dia que eu errar Eu penso Meu Deus Parece que eu ouço Você já Não era espiritualizada Não era psicóloga Gente Isso aí Não é nada Sabe Isso não Isso não é uma criptonita Pra mim Eu continuo sendo humana As pessoas continuam sendo humanas Todo mundo vai errar Então É Eu aconselho vocês A seguirem pessoas Não que não errem nunca Ou que sejam Extremamente Limpas No sentido De história Histórico Na internet Ou na vida Mas de pessoas Que são verdadeiras De pessoas Que quando erram Falam Porra Eu fiz merda Eu errei Isso aqui Não tá legal E pessoas Que E respeitem Pessoas Que pensam Diferente de vocês Sabe Respeitem É Na época Por exemplo Da política Eu fui muito clara Que eu era contra Bolsonaro E teve algumas seguidoras Que me disseram Isa Eu sou a favor Eu vou votar nele Mas eu respeito a sua escolha E ó Pra mim Tá tranquilo Pra mim São essas pessoas Que eu quero do meu lado Sabe Eu não entendo Por que elas votam em Bolsonaro Mas eu respeito E eu dou a elas O direito De votar em que elas quiserem Porque elas me deram isso também E elas não vieram me dizer nada Sabe Então Responsabilidade afetiva Tem muita E por ter ela Com vocês Eu me sinto responsável Por vocês Afetivamente E Enfim Isso me ajuda muito A me melhorar Muito Mas também Se eu acho Que se eu vacilar Pode virar uma armadilha Pra mim também Sabe De Isso aumentar Minha Minha ansiedade De ter Sempre acertar com vocês Ou de Sempre Ser muito legal Muito bem-humorada Muito Sabe Às vezes eu fico Eu fico com vontade De tirar férias E Às vezes eu sumo Dos histórios Bem às vezes Eu tô bem presente lá Mas por exemplo Quem me segue Quando eu tô Nos dias que É Anteceder Depois de Ao invés de anteceder Ou esqueci Pré-ceder Sei lá Os dias depois Da terapia Eu sempre fico Mais introspectiva Mais caladinha Eu dou uma sumida Nos histórios E Antigamente Eu me forçava A ter conteúdo Nesses dias E agora Eu não faço mais A minha Meu engajamento desce Meus comentários descem Minhas curtidas caem Tudo cai Tudo cai Eu perco seguidor Mas é um preço Que se paga Pra ser humana E não ser robótica Sabe Eu quero muito crescer Mas eu também quero Muito a minha saúde mental Muito 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 E é isso que eu desejo Pra vocês Que se vocês quiserem Me acompanhar Eu vou ficar muito feliz Que a gente troque Bastante coisa Que a gente converse Que eu ajude vocês A pensarem Diferente Ou melhor E que vocês também Façam isso por mim Porque a minha intenção Aqui é que isso seja Uma troca Uma democracia E nunca O fantástico O fantástico Me desadora Que só ela manda Que só ela fala Tá Então eu me sinto Muito honrada Muito orgulhosa Sinto que estou no caminho certo Quando vocês me dizem isso Isso me alivia Inclusive É muito lindo Porque Essas mensagens Sempre vêm Em momentos Que eu estou Balançada Que eu estou com medo De alguma coisa Que eu estou insegura E vocês Do nada Mandam uma mensagenzinha Dessa E eu me sinto Muito abraçada Por Deus Pela espiritualidade Quando vocês fazem isso Porque Vocês são usadas também Assim como vocês me dizem Que eu fui usada Para falar com vocês Que vocês precisavam Ter ouvido aquilo Eles te usam também Eles usam vocês também Para poder falar comigo E me acalmar E a gente vira uma ponte Sempre E é isso Minhas bruxonas Feliz de ter vocês aqui De verdade Então É essa É a nossa capa Do Corbelos Dalma De hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar Aqui embaixo De curtir De compartilhar esse vídeo De me seguir nas redes sociais E estou lá Aguardando vocês no Instagram Se vocês quiserem Me mandar histórias de vocês também Tá bom? Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau